Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 13, versículo 6, o ponto 13, os tempos trabalhosos dos últimos dias. Nos últimos dias, a igreja de Jesus deve estar muito atenta. Paulo profetizou que seriam tempos trabalhosos. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre esses últimos dias e que serve de alerta para nós. Esse texto nos diz, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos, depois nós veremos que o apóstolo Paulo vai apresentar 18 características ruins que estarão dominando os homens nesses últimos dias. Isso mesmo, 18 características. Um primeiro conjunto de 6 características, outro conjunto de 6 características e um terceiro conjunto de 6 características. 666. Então, quando o apóstolo Paulo fala essa expressão, ele está fazendo um comentário de uma preparação para o governo do anticristo. Depois, os versículos 2 a 4, que ele fala dessas características do anticristo, nós vamos estudar depois. Mas, esse é o tempo anterior ao arrebatamento da igreja. O comentário prossegue. Surgirão homens com aparência de piedade, mas, na verdade, são enganadores. Então, você veja. Eu conheci um pastor, não vou citar o nome dele, ele já faleceu. Era um cristão autêntico, muito convertido. Mas, se ele olhava para alguém que falava uma palavra da Bíblia doce e falava que amava Jesus, ele colocava no púlpito da igreja. Uma vez, eu até desci do púlpito, porque ele colocou um herége, representante de uma seita para pregar. E, quer dizer, o que a Bíblia alerta é que, cuidado com essa aparência de piedade. Lembre-se que o falso profeta, ele vem com dois chifres de cordeiro. Ou seja, com uma aparência de cordeiro, está ligada à aparência mansa, de mansidão. Então, os soldados de Satanás, os anjos de Satanás, eles se disfarçam em anjos de luz. Então, naquela lista, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala claramente. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí, ele vai começar uma lista desses homens que vão surgir nesses dias, e homens com aparência de piedade. Mas, na verdade, são enganadores. A igreja tem que estar afastada desse engano. Então, no versículo 5, ele diz, Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Então, o cristão, ele não pode ir por aparência. O cristão, ele tem que ir pela doutrina, que faz parte, o quê? Dos frutos. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, olha, a pessoa que tem palavras, nós temos que tomar cuidado, porque está escrito bem claro que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Ou seja, você tem que analisar a pessoa pela doutrina. A pessoa chegou, falou de Jesus bonito. Ah, o Levi, ele não vai falar de guarda de sábado, ele não vai falar de Maria, não vai falar nada disso. Ele vai falar de Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso está acontecendo em nossas igrejas. Isso está acontecendo em nossas igrejas. O comentário prossegue. Agora, os versículos 7 e 8. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, naquela oportunidade, eu falei, pastor, nós não podemos esquecer que as seitas, elas não surgem pela vontade de homens. Mas, não, a obra humana, ele fazer coisas naturais, se divertir, estar com a sua esposa, seus filhos, seja coisa, às vezes, errada, mas, às vezes, até coisas comuns, que Jesus Cristo disse, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, ou seja, preocupavam-se só com isso. Então, isso é humano. No período pré-arrebatamento, as pessoas estarão dedicadas a só coisas humanas, não estão nem pensando em Deus. Mas as seitas não são coisas humanas. Essas coisas são humanas. As seitas, elas são de inspiração do dragão, para confundir as pessoas e, assim, não entender a verdadeira doutrina. Eu sempre digo, os historiadores, quando olham para a história da Igreja Católica e pensam ser a história da Igreja Cristã, eles começam a dizer que o cristianismo nunca foi bom para a humanidade. Por isso, tem aquele ateu Rousseau, que ele escreveu um livro, Por que não sou cristão? E ele conta a história da Igreja Católica, dizendo, olha aí o que o cristianismo fez no mundo. Não, isso não foi o que o cristianismo fez no mundo. Ele olha para a história das igrejas reformadas, que faziam guerra com os católicos, que matavam os anabatistas. Ele fala, olha aí o que o cristianismo fez no mundo. Isso não é cristianismo. No mesmo, também, um ateu que escreveu o livro, o livro negro do cristianismo, ele olha para essas obras e pensa ser a obra do cristianismo. Esse é o trabalho da seita, esse é o trabalho da Babilônia Apocalíptica. Eu já evangelizei diversos judeus, e o judeu fala, Levi, o cristianismo sempre matou os judeus. Você acha que eu vou me aproximar do cristianismo? E aí eu tinha que explicar para ele, olha, o cristianismo nunca matou os judeus. Levi Constantino mandou matar os judeus. Lutero mandou matar os judeus. Eu falei assim, olha, o mesmo Constantino que mandou matar vocês, judeus, ele também perseguia nós cristãos, que não aceitamos o batismo infantil deles. Nós também éramos perseguidos. O que eu estou te falando é de um verdadeiro cristianismo, não é o cristianismo de Constantino. Mas, isso aí, para você conseguir mudar isso no mundo, a igreja cristã verdadeira é pequena. E sem contar que dessa igreja cristã verdadeira, alguns estão sendo enganados e estão convencendo eles que a igreja católica era, sim, a igreja de Jesus e as igrejas reformadas eram também igreja de Jesus. Isso é um tiro no pé do cristianismo. Pois bem, então o apóstolo Paulo, lembre-se, ele está falando dos últimos tempos. Eu pulei os versículos 2, 3 e 4, que nós vamos estudar mais à frente, porque o apóstolo Paulo claramente faz uma profecia sobre o anticristo. Mas ele continua dizendo sobre essas seitas, e veja a comparação que ele vai fazer. A magia do Egito, olha, versículo 8. E como Gênesis e Gênesis resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O apóstolo Paulo está falando de seitas, ele não está falando de pagão, ele não está falando de quem estava lá no templo de Diana, não, ele está falando de pessoas que têm aparência de piedade, que parecem estar seguindo a Jesus, mas na verdade não estão. E para completar, eu coloco aí, segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Esse tópico é exatamente sobre isso. Esse sentimento pode observar que ele está acontecendo na igreja. Converse com os cristãos, e você vai ver pessoas que se desviaram, que se afastaram, que você foi evangelizar, e você fala, meu irmão, Jesus está voltando. Ah, pastor, eu ouço isso desde criança. O apóstolo Pedro exatamente profetizou que esse seria o sentimento de muitos, ou seja, o anticristo traria esse sentimento nos últimos dias. E aí eles argumentam, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, ou seja, não aconteceu nada. Eu ouço isso desde criança, e isso daqui se compara em especial com o que Jesus Cristo disse, que aplicando a alguns, o filho do homem virá na hora que não penseis. Então, estejam vigilantes.